Mas vamos finalizar com esse daqui que eu achei maravilhoso. É aquele filme, 51 de cinza, o cara aqui falando Meus gostos são peculiares, você não entenderia. Então me mostre. Aí ele vai, abre um quartinho, abre o quarto. Meu nome é Victoria Mini, e como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Parece mesmo um quarto de fetiche de consoles, né? Que doideira, que doideira. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu tô a fim de falar aqui sobre o nosso concurso Retro Memor. Então se você tá aqui nesse vídeo, existe a chance de você ganhar um console da Polkir. É só você entrar no meu site victoriamini.com ou .com.br. É o nome do canal .com.com.br. Essa é a página, assim que você arrasta aqui pra baixo. Se tiver essa contagem regressiva aqui, faltam só 4 dias e 18 horas, você ainda tem a oportunidade de participar aqui do concurso. E aqui dentro tem todas as regras do concurso. Vai acabar no dia 15 do 12, e você pode enviar um meme por dia. O meme tem que ter a ver com o canal, ou alguma piada interna aqui do canal, ou de repente alguma piada sobre consoles portáteis, sobre games retro. Sendo sobre esse universo, você já tá participando. Pode ser foto, áudio, vídeo. Pode ser um vídeo seu, pode ser um vídeo meme. Tem várias possibilidades. Qualquer coisa que faça a gente rir e que põe a gente nesse universo. Os memes estão postados lá no meu Reddit. O Reddit é reddit.com.br.victoriamini. E olha só, 23 minutos atrás já postaram aqui. Vamos ver. Isso é sobre uma história que eu contei ontem na minha live. Já adorei, já adorei. Chocotone de qualidade, promoção imperdível. Dúvida cruel. Vou ficar com os dois. Eu adorei, mano. Eu adorei esse meme aqui. Irado. Essa história aqui é por quê? Porque eu contei ontem uma história de uma vez que eu meio que roubei. Não roubei, mas eu desviei alguns chocotones aqui pra casa. E foi uma delícia. Foi uma delícia. Concurso Retro Memor. Jogo a 2 FPS. É só dar uma configurada. Jogo rodando riso. O Vitor da Diguar. Deixa eu pôr em 3X. Eu faço muito isso. Eu faço muito isso. Que isso. Vocês estão me conhecendo melhor do que eu mesmo. Nem eu percebi que eu fazia isso. Quando seu pai entende de videogame, te dá um console portátil moderno. Yeah, aí sim. Aí sim, mano. Não vai se arrepender. Agora, se você é o filho desse pai que te dá um console moderno, cuida bem aqui das etiquetas dos seus cartuchos originais. Porque isso daí vai valer uma fortuna no futuro. Grande sessão da Black Friday. Daí console do tijolo da Shopee. 140 conto, RG350T. É isso. É o nosso tijolinho. Gangue do tijolo. Gangue do tijolo. Gangue do tijolo. Mexeu com um dono de tijolo, mexeu com vários. O que antes era um templo de diversão. Quem viveu na minha época sabe que era isso. Antigamente tinha umas locadoras ou umas lojas que tinham várias TVs. E os pais pagavam pra deixar os filhos lá jogando enquanto a gente, enquanto os pais iam resolver a vida por aí. Hoje cabe na palma da mão. Pô, muito bonito. Cara, dá até vontade de chorar isso aqui. Quais são os comentários isso aqui? Deixa eu ver. Saudade de jogar com os amigos. Tempo bom, não tem volta. Ah, com o real na cifra a gente fazia festa. Deixa meu up ficar exatamente. Não sou da geração da locadora. Mesmo assim, curto jogos antigos. É isso aí. Importante aproveitar esses clássicos. Nossa, vou até comentar aqui. Que nostalgia, galera. Até emocionei. Vamos lá. Vamos ver o que mais que tá sendo aqui. Eu já dei like nesse? Dei. Eu, mãe, compra esse videogame. Eu quero. Maluco ali com o PSP. Aí a mãe traz o Brick Game. Mas sabe que eu tô afim de comprar um Brick Game? Tô afinzinho de um Brick. Após comprar um game portátil. Isso foi os Correios? Não. Aí eu volto lá. Isso foi os Correios? Não. Comigo é assim também. Quando eu vejo assim. Quando eu recebo às 10 da manhã. O Correio. O seu encomenda saiu pra entrega. Cara. Eu fico ali na janela assim, ó. Toda hora eu vou ali na janela de casa. Eu olho. Eu olho as ruas. Aí eu vejo. Será que eu fico vendo se passa um caminhão amarelo em alguma das esquinas? Às vezes dá pra olhar assim. Ver tipo. Numa rua mais longe. Se tá passando alguma coisa. Cara da ferinha. Sim, confia. Esse videogame tem 9, 9, 9, 9, 9 jogos. Quem lembra aí do Brick Game. Caramba, 13 comentários. Vamos ver o que a galera falou aqui. Esse foi o melhor. Eu tinha um desse quando eu era pequeno. Esse tem que ganhar, sério. Caramba, a galera adorou esse aqui. Valeu mesmo. Nunca tive importação de videogame. Mas quando eu ouvi o Vitor falando sobre o sorteio. Fiquei doido de corrigir lá. Pô, que legal. Será? Será que é assim mesmo? Ah, também acho. Meu amigo tinha um desse quando eu era pequeno. Esse top. É, eu quando eu era criança. Pô, Fami Kills. Legal, mano. Legal. Vamos ver. Eu acho que você tem grandes chances aí. Vou deixar o like aqui. Como que tem 13 comentários e só um like? Será que não tá funcionando mesmo o sistema de likes? Será que a galera tá dando deslikes no voto dos outros? Será que é isso? Eu vou começar a fazer o seguinte. Talvez ganhe quem tiver mais comentário, hein? Eu falei voto popular. Mas eu tô vendo que uns tem mais comentário que outras coisas. Pô, esse daqui é interessante, hein? Eu vivi o suficiente pra ver o Playstation 2 rodar jogo do Memory Card, cara. Não é nem cartucho, né? É o Memory Card. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Quando minha compra com cupom é cancelada. A cara desse rato, mano. Porque pra quem não sabe, quando você faz compras no AliExpress ou na Shopee. Ou em qualquer outro lugar com cupom. E depois o vendedor cancela a compra por algum motivo. Bye bye cupons, cara. Aquele descontão que você teve. Que você podia ter comprado outra coisa. Tchau. Você fica com essa carinha aí, ó. É triste. É uma situação triste. Mas, aproveitando aqui que a gente já tá falando disso. Se você for comprar qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. No AliExpress, na Shopee, na Banggood. Entra ali no meu site. Clica em qualquer link do AliExpress. Navega até o produto que você vai comprar. Põe no carrinho e compra. Qualquer época do ano. Fazendo dessa forma, a parte do valor da sua compra volta aqui pro canal. Sem nenhum custo adicionar pra você. Então, o dinheiro que você já ia gastar ali. Uma partezinha dele já vai voltar pra cá. Ajuda. Todo mundo sai ganhando. Eu agradeço muito. Manda pra, às vezes, familiar que vai comprar alguma coisa. Ajuda. Concurso Retro Meme Kiss Dumbo. Yeah. Dumbinho, dumbeira, dumbão. Pra quem não sabe, o Dumbo é o vendedor que tem algum background. Tem alguma história maluca sobre ele aí. Ele é um vendedor da Shopee. Que ele vende consoles por um terço do preço. Por exemplo, a gente comprou aqui o RG350 por 160 reais. A gente também comprou o Q90. Que tá sendo sorteado? Não. Sorteado não. Vai ser um prêmio do concurso Retro Meme. Tá bem aqui comigo. Tá vendendo por super barato também. Por 90 contas você encontra aí. Se você quiser ficar por dentro. Eu perdi a promoção. Quero comprar na próxima chance. É só entrar aqui no meu canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. Discord é só um grande chat. E lá dentro a galera vai avisar. Tipo, olha, saiu o novo console. Saiu. Tá barato de novo na Dumbo. A galera avisa lá. Minha cara ao saber que a receita me taxou. Essa é a cara que eu faço também. Mas é muito raro, tá gente? Pra ser sincero. A maioria dos Retro Gamers aí não foram taxados. Celular é mais taxado. Mas consoles portáteis desses de Retro Game parece que estão passando por anos por enquanto. Não tá entrando na mesma categoria de celular. Nintendo tentando empurrar emuladores mal modificados. Pra quem não sabe, a Nintendo tá tentando vender. Acho que por 500 ou 600 reais anuais. Ou 400, sei lá qual o preço. Um emulador de Nintendo 64. Com uma biblioteca ali legalzinha de jogos. Mas que tá todo zoado. Tá horrível. E aqui o... Aquele cara lá das... Que ele faz aqueles vídeos. Sabe esse cara? Ele segurando um portátil. Esse daqui eu acho demais. Esse daqui eu acho demais. Eu adorei esse daqui. E pra gente finalizar. Vamos finalizar com esse daqui que eu também achei maravilhoso. Eu vou fazer hoje, depois que acabar a edição desse vídeo aqui. Uma seleção dos melhores memes. Vou colocar lá no meu site os melhores. E talvez essa votação final aconteça lá. Porque lá eu consigo talvez criar um sisteminha de votação. Que seja melhor aqui do que o sistema de votação aqui do Reddit. Porque o Reddit tem voto positivo e negativo. Às vezes uma pessoa que participou pode votar negativo nos outros participantes. E por isso que tá meio desregulado aqui os votos. Mas vamos finalizar com esse daqui que eu achei maravilhoso. Era aquele filme 50 anos de cinza. O cara que falando. Meus gostos são peculiares. Você não entenderia. Então me mostre. Aí ele vai. Abre um quartinho. Abre o quarto. Meu nome é Victoria Mini. E como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Parece mesmo um quarto de fetiche de consoles. Que doideira. Que doideira. Vocês são demais. Muito obrigado por mandar esses memes. Pra mim é a maior homenagem que poderia ter. Muita gente faz concurso. Ou faz sorteio falando. Olha você tem que se inscrever no canal. Marcar 5 amigos. E aí você vai poder. Eu tenho quase certeza que isso não é legalizado. Entendeu? Tipo ficar marcando vários amigos. Você ser obrigado a se inscrever no canal. É aqui meme vale console portátil. Interagir na comunidade. Trazer humor pra comunidade. Gostei muito de vários. Difícil de escolher. E dia 15 a gente vai tomar essa decisão aí. O meme mais votado por voto popular vai ganhar um console portátil. E também os moderadores lá da minha comunidade vão ajudar a gente a escolher o segundo meme. Capricha aí. Você pode usar o seu celular, computador, qualquer aparelho pra criar meme. Hoje em dia é muito fácil. Boa sorte. Mas lembra que não depende de sorte. Depende só da sua criatividade. Eu espero mesmo que você ganhe. Se você tá assistindo até aqui eu acho que é a sua oportunidade. Vai ali. Você tem dois caminhos pra chegar lá. Você pode ou ir pelo meu site. VictorieMini.com ou .com.br. É o nome do canal.com. Lá tem guia de todos os meus consoles. E se o concurso ainda estiver acontecendo. Ali vai ter uma contagem regressiva pro final dele. Ou você pode ir diretamente pra reddit.com.br. Postar ali o seu melhor meme com humor. Se puder misturar o humor sobre o canal e a comunidade melhor ainda. E já tô feliz de vocês participarem. O meu plano é que os ganhadores recebam um console portátil ainda esse ano. Pra poder passar agora esse finalzinho de ano. Vai na casa da avó. Vai na casa de alguém. Poder levar ali o consolezinho e se divertir quando estiver fazendo a digestão da ceia. Quero sempre agradecer aos membros que me ajudam aqui financeiramente a fazer vídeo todo dia. O nome dos membros aparece no final de todos os vídeos. Se quiser virar membro tem um botão de seja membro aqui embaixo. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emine aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante.